Bom, não, bom dia. Silêncio, ação. Ação. José de quem mesmo? José da Silva. Só? Só. Quantos anos o senhor trabalha aqui, senhor José? Faz uns 20 anos. 20 anos. Boa noite, boa noite. Seu Leon, o síndico chamou a polícia. Ótimo. E aí, boa noite. O senhor que é morador aí do apartamento? Isso, Leon. O senhor é o Leon de quê? Leon Zéfiro. Leon? Zéfiro. Senhor Leon, o senhor sabe me dizer o que foi roubado? Sentiu falta de algum objeto? É, o meu saxofone. O sax? É. Bom, só um sax? Então o senhor teve sorte? Sorte? A única coisa de valor que tinha no apartamento era esse sax. É um Selmer Super Action prateado. Costou mais de 3.500 dólares. Mas não roubaram a televisão? Não roubaram o computador, roubaram? Não, não. Só o sax. Tá. Tá reclamando à toa? Teve sorte? Um sax. Bom. Amanhã o senhor passa na delegacia com documento, né? Documento com foto e a gente termina essa ocorrência, ok? Porra, delegacia de novo. De novo por quê? Não, não. Não, lembrei de uma outra história aqui. Outra coisa. Eu passo lá, eu passo lá amanhã. Ok. E o senhor, senhor José, se lembrar de alguma coisa, pode entrar em contato por esse número. Tá. Eu fico com alguma papelada? Não, tá tudo certo. Amanhã a gente se vê. Obrigado. Boa noite. É, senhor Leão. A vida não tá mole não, hein? Hum. Eu vou te dizer. Tá vivo, facilita bastante as coisas. Obrigado, senhor José. Boa noite, meu camarada. É com Deus. Vai pela escada, hein? Não é sempre pela escada. Tô?